Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos da Tron, a blockchain lançada em 2018 e liderada por Justin Sun, agora é a terceira maior blockchain do setor de finanças descentralizadas em termos de valor total bloqueado ou TVL, a quantidade de dinheiro alocada na rede. Segundo o site de Fileama, o atual TVL entre as nove diferentes aplicações do Tron é de 5,9 bilhões em uma alta de 45% no último mês. O Tron só perde para as blockchains do Ethereum, líder da indústria com o TVL de 50,5 bilhões e BNB Chain com 7,11 bilhões. Além disso, a Tron é a única blockchain a ter registrado um crescimento contínuo dentre todas as grandes redes. A positiva atividade na Tron foi impulsionada principalmente pelo lançamento de sua nova stablecoin algorítmica, o SDD, que promete retornos impressionantes, um sistema bem similar à stablecoin do Terra. Diferente da USDT da Tether ou da USDC da Circle, a USDD não é lastreada por nada e sim governada por algoritmos de contratos autônomos. O algoritmo que controla a paridade da stablecoin ao dólar é um sistema de arbitragem entre a USDT e a TRX, o token nativo da rede Tron. Os investidores sempre podem converter e remover de circulação um USDD por um dólar em TRX. Se o preço da USDD perder o lastro ao dólar, os investidores podem comprar a stablecoin com desconto e convertê-la por TRX, lucrando com a diferença ao vender os tokens TRX para o mercado aberto. E assim como no Terra, a USDD promete aos investidores mais de 20% de retornos anuais em diversos projetos desenvolvidos na Tron. E nesse momento a USDD tem um fornecimento total de 601 milhões de tokens e uma capitalização de mercado de quase 602 milhões. Em 5 de maio, no dia de lançamento, a capitalização era de apenas 90 milhões. E bom pessoal, a Tron pode estar em perigo e pode ser atacada igual aconteceu com a Luna. Mesmo a sua proposta sendo diferente do que era proposto pela Luna em relação à stablecoin algorítmica, estamos em um mercado de medo e qualquer sinal de fraqueza do projeto pode haver uma liquidação tal qual aconteceu com a Luna. Então da mesma forma que ficaram todos atentos à Luna, fiquem espertos com esse projeto.